Oi gente, bom dia! Aqui são exatamente umas 4 e meia da manhã. Vamos iniciar a nossa viagem pra Penedo. Deve levar mais ou menos umas 3 horas daqui até lá, de onde eu moro. Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E vambora, né? Eu vou filmar o meu look pra vocês depois. Quando eu chegar mais ou menos na rodoviária, eu vou deixar a minha mãe lá. Eu vou estar pegando meus primos. Tô levando uma mala só com as minhas coisas e as coisas do meu marido. Vambora com essa cara inchada pra mais uma viagem depois de bastante tempo. Tomando sono? Gente, viemos aqui deixar a minha mãe na rodoviária. Eu quero o abraço também. Do Rio. E tá ficando de dia, mãe? E ela vai de ônibus com meus avós e a gente vai de carro. Partiu. E a gente vai de carro. Tchau. Gente, chegamos aqui agora. Que horas são? 8 e 4. Paramos aqui agora no McDonald's. Vamos tomar um café, porque a gente está cheio de fome. E eu gravo mais lá para vocês. Olha. McDonald's. Vamos embora comer? Nosso café. Soquinho de laranja. E um doidinho. Oi. Oi, gente. Aqui agora são umas 9 e 35. Já chegamos aqui no Vale dos Duendes. E eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui a parte do estacionamento. Esse aqui é um dos apartamentozinhos, olha. Que é muito bonito. Sim, bastante natureza. Olha que lindo. Olha, gente. A recepção. Esse aqui é o Vale dos Duendes. Olha que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.